Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Esse vídeo é o recorte de uma live realizada lá no site Roxinho. Então se você gostou, me segue lá também. Eu não posso falar onde é, mas você consegue descobrir. Um estudo mostrou que a terceira dose da vacinação pode ampliar até 10 vezes a eficácia da vacina, diz a Pfizer. Interessante. O dado é a partir de um estudo sobre a possibilidade de uma dose de reforço que teria aplicação 6 meses depois da segunda dose. De acordo com a farmacêutica, a vacinação em Israel, que foi realizada em massa na população, comprovou que a eficácia de proteção do imunizante começa a cair 6 meses depois do esquema vacinal completo. Então basicamente a Pfizer está observando que depois de 6 meses, começa a perder um pouco essa capacidade de proteger o indivíduo contra o desenvolvimento de sintomas da doença, da Covid-19. O que levou eles a acreditar que talvez uma terceira dose de reforço venha a ser necessária. Eles vão publicar dados mais definitivos em breve para poder submeter ao FDA essa autorização para aplicar uma dose de reforço, uma terceira dose, a partir do mês que vem nos Estados Unidos, imagino. E uma das possíveis responsáveis por essa queda de eficácia parece ser a propagação da variante Delta, a variante indiana, que é uma das variantes mais preocupantes que a gente tem para a Covid-19. Eles afirmam que a vacina Pfizer é altamente eficaz contra a variante Delta, porém após 6 meses o risco começa a ter um risco de reinfecção à medida que os anticorpos caem, como já era previsto, segundo o diretor científico da Pfizer. E ele também ressaltou que os dados de Israel e do Reino Unido sugerem que mesmo com os níveis de anticorpos em queda, a vacina continua tendo uma eficácia de 95% contra os quadros graves da doença. Ou seja, as pessoas estão começando a ter Covid-19 sintomática, mas continuam protegidas contra casos mais graves e mortes, etc. O que é interessante e importante. O que nos leva a essa da clima que o globo não me deixou abrir, que diz que os especialistas dizem ser desnecessário. E eu só dando patrocínio para a HBO Max, mas tudo bem, paga nós, HBO. O Luiz Gustavo de Almeida, que é do Instituto Questão de Ciência, que é um instituto fundado pela Natália Pasternak, etc., de comunicação científica, meu Deus, quanta propaganda. O principal motivo que a gente pode vir a precisar de uma dose extra tem a ver justamente com as mutações que continuam acontecendo, continuam surgindo nas variantes, etc. E a gente está observando que lugares que tem muitas pessoas infectadas pela variante tendem a apresentar uma necessidade, perdão, tendem a apresentar uma queda na eficácia da vacinação. Então, se especula que o que esse reforço de uma terceira dose iria ajudar ainda mais nosso sistema imune a reconhecer essas variantes e combater o vírus. Não é a primeira vez que fala nessa possibilidade de a gente vir a usar uma terceira dose. É, eles estão dando como exemplo aqui, por exemplo, a gente toma a vacina da gripe todo ano. E isso é necessário, especialmente porque vão surgindo novas variantes do vírus que a vacina antiga não dá tanto conta assim. Então, a gente vai atualizando. Então, não é de se estranhar que a gente venha a ter um problema similar com as vacinas da Covid-19 no futuro. Então, aqui está falando que precisa de mais pesquisa para a gente ter noção plena da necessidade de se aplicar uma terceira dose. E aqui, o especialista do IQC levanta uma possibilidade interessante, que é, pode ser que a gente aplique a terceira dose e não dê em nada. Ok, o resultado da Pfizer está indicando que não, que ajuda. Mas pode ser que a terceira dose de uma vacina qualquer não seja eficaz em aumentar ainda mais a proteção. E daí, se esse for o caso, não vai ter por que aplicar a terceira dose, tá ligado? E, isso é muito importante, enquanto essa resposta não chegar, ninguém deve tentar burlar o esquema de vacinação atual. Especialmente que a gente está num cenário em que muita gente ainda não recebeu nem a primeira dose da vacina. E, uma coisa que as pessoas precisam entender é que a proteção do outro é tão importante quanto a sua. E eu não digo isso só de um ponto de vista mais de bom samaritano, não. Eu digo, inclusive, para proteger você. Porque, se só você está protegido e todo mundo ao seu redor não está, o vírus continua circulando, novas variantes continuam surgindo e, eventualmente, alguma delas vai superar a sua vacina. Ao passo que, se você está um pouquinho menos protegido, mas as pessoas ao seu redor estão também, você reduz essa transmissão, você reduz surgimento de novas variantes, você reduz a capacidade do vírus chegar até você. Então, assim, vacinação, ela é eficaz no coletivo. Mizuno perguntou, mas o problema é que essas infecções invacinadas aumentam a chance de uma variante imune à vacina? Cara, eu não vou saber te dizer se isso influenciaria de alguma forma. Eu entendo o seu ponto que, por um lado, isso seria, em tese, uma pressão seletiva para selecionar um vírus menos transmissível. Mas, por outro lado, isso contrabalanceia muito no fato que a transmissão cai quando está todo mundo vacinado. Então, eu ousaria dizer que em larga escala, não. Mas eu não sei te dizer isso com certeza. Vou ficar te devendo a essa. A Isa perguntou, já tem como a gente saber se a gente vai precisar de um reforço anual para a Covid? Não, não tem. A gente tem muito pouca informação a respeito do quanto que essa proteção dura, seja contra variantes ou seja por conta própria. Então, tem que levar isso tudo em consideração também e esperar os resultados. Infelizmente, o negócio é esse. Se você pegar esse dado da Pfizer, indica que talvez sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem dados, e eu adoro citar esse estudo, que foi um que eu falei lá atrás, que tem gente que teve a SARS-1, né, de 2003, e tem imunidade celular no organismo até hoje. Então, a gente tem que ver isso também. Se a... Que tipo de imunidade que essas vacinas induzem, o quão duradoura essa imunidade. Então, tem que esperar para ver tudo. Eu vi esse caso, ele apareceu... Esse caso da médica que fez isso, ele apareceu aqui quando eu estava pesquisando as manchetes. Primeiro que apareceu foi esse. Médica, brilho o sistema e toma a terceira dose de vacina. O mundo está cheio de arrombado, né, gente? Essa é a vida. Mas, enfim, não sei te dizer, eu chutaria que talvez. Esse é o melhor que eu consigo chutar, na verdade. Não surpreende se vier a precisar, mas como eu falei, a gente tem alguns dados que dão esperança de que não. Esperar para ver. Esperar para ver. E outra coisa que a notícia reforça, é que na grande maioria das vezes, as pessoas que tomam as duas doses, não desenvolvem o quadro grave da doença. Mesmo nesses lugares que a eficácia geral está decaindo. Então, a vacina segue sendo extremamente importante. E é justamente isso que essas vacinas prometem fazer. Reduzir morte. É só isso que elas prometem fazer, e é isso que elas estão entregando, e é isso que a gente precisa nesse momento. E essa é a parte em que eu peço para você ajudar o canal. Você pode fazer isso de várias maneiras, todas elas vão estar aqui no comentário fixado. E se você mandar uma mensagem via Pix para muralcientífico arroba gmail.com, eu leio essa mensagem aqui nesse bloco. E a mensagem de hoje é Agil de Moral Científico. E se você ainda não cansou de mim, vai estar na tela alguns vídeos para você continuar assistindo aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima!